Noite de paz, noite de Deus, claro o sol brilha já, E os anjos cantando está, glória a Deus, glória ao Rei Celestial, dorme, oh Neno Jesus, dorme, oh Neno Jesus. Noite de paz, noite de amor, ao portal vai, oh Pastor, entre palias se atopa, oh Senhor, e o verbo que a carne tomou, dorme, oh Neno Jesus, dorme, oh Neno Jesus. Noite de paz, de adoración, oh Shebaishou, oh Rei do amor, tende o trono de luz celestial, o verbo que a carne tomou, o verbo que a carne tomou, dorme, oh Neno Jesus, dorme, oh Neno Jesus. do amor, o verbo que a carne tomou, a carne tomou, amada do amor, Obrigado.